A Vaquejada, o maior espetáculo da cultura nordestina! Sejam todos bem-vindos a este evento que preparamos para você e toda a sua família. A Vaquejada é o espetáculo do vaqueiro, cavalo e boi, correndo na pista de competição. E é por isso que a equipe Edilson Filmagem, juntamente com a comissão organizadora desta festa maravilhosa chamada Vaquejada, vem prestar esta homenagem e divulgar a Vaquejada pelo enorme valor cultural existente nela. Além de carregar a história do nosso povo do campo e da cidade, gera emprego, aquece a economia local e regional, proporciona emprego e renda para milhares de irmãos nossos por todo esse Brasil. Viva a Vaquejada do Parque Josinete Veras! Equipe Edilson Filmagem Trabalhamos para que o seu evento apareça! Oferecemos som e filmagem com qualidade para a sua vaquejada! Cobertura completa do seu evento! Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços! Nossa equipe está pronta para lhe atender! Acesse também o nosso canal no YouTube! Contato! WhatsApp DDD 87 99602 2220 Eu só tenho a agradecer a Deus que cuido do Omaí, uma boada boa, o Omaí foi um espetáculo bom e eu só quero agradecer aqui que o meu irmão aqui conseguiu mais uma vitória aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar e o quinto lugar aqui. E desde já eu quero convidar a Vaquerama aí de toda a região aí de 1, 2, 3 de junho de 2018 a Vaquejada do Parque Beira Rio em Livramento na Paraíba. A organização de Zé Ivan, Romero e Paulinelli com 20 mil na premiação. E espero todo mundo lá. Boa tarde, Vaquerama! Primeiramente, agradecer a Deus aqui por conseguir rachar o primeiro lugar aqui. E agradecer ao meu irmão que está nessa batalha comigo desde sempre. Meu pai, que me ajuda sempre, nunca me desanimou nada, sempre dá esforço para a gente ganhar e não desistir de nada. E agradecer a Robinho, a Bruno, Thales e convidar todo mundo lá para vaquear do Beira Rio e também do amigo Bruno, lá de Tapetim, da Vaquejada do Parque Joaquim Pocina. De 12 e 13 de maio que vai ter agora e com 8 mil prêmios. Boa tarde aqui, Redilso Filmais, mais um evento finalizado aqui no Parque Joas Neto Veras. Mas gostaria aqui de agradecer, em nome do Franco Vera e toda a família, a presença dos senhores vaqueiros que compareceram aqui para apreciar seu evento. Todo o público geral. E dizer que, em nome do Franco aqui, vou deixar aqui um agradecimento enorme. Vocês terem comparecido, devido às dificuldades, mas foi realizado e finalizado com sucesso. E só agradecer mesmo. Primeiramente, agradecer a Deus, Nossa Senhora. Primeiramente, e a Vaqueirama que pôde vir aqui na minha corrida. Só tenho de agradecer a todos que vieram, compareceram aqui na minha corrida. Só tenho de agradecer a Deus e a Deus, primeiramente. Muito obrigado. Tem que respeitar a empresa, menino!